Oi pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade Hoje, estamos com mais um vídeo da série Sua Batalha Beyblade Com os Bays Galaxy Pegasus Beset Orogin E Fang Leone Então, vamos a batalha 3, 2, 1 Let it run 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 8, 2, 0 9, 1 10, 2, 1 4, 1 9, 1 8, 2, 1 8, 2, 1 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui vai estar a página para você ir e votar, nos bens e na arena. Aí está a tabela dos bens mais votados no momento. Então, votem e participem. Agora, teremos a mesma batalha, só que na arena já está. Então, vamos adaptar. 3, 2, 1, let it rip! 3, 2, 1, let it rip! O vencedor é Bezete Orogin por 2 a 0 a 0. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários. Clique para o gostei. Mas se você não gostou, clique porquê para a gente melhorar cada vez mais. Então é isso, tchau e até pronto. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários. E para receber as autorizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até pronto. E aí E aí E aí E aí E aí